E aí, já está participando da campanha de Natal dos Correios? Pois é, a iniciativa completa e mais de três décadas de cartinha com todo tipo de pedido. Não é só brinquedo não, viu? Rodolfo! O Papai Noel chegou mais cedo na escola classe Córrego das Corujas no Sol Nascente. É importante para todos, para essa e para todas as comunidades, porque é onde a gente tira o sonho do papel. A tradicional campanha de Natal dos Correios completa 35 anos. E pela primeira vez foi lançada numa comunidade com pessoas em situação de vulnerabilidade. O Sol Nascente é considerado o maior da América Latina. É algo muito especial, sabe? E para comemorar uma data de 35 anos é mais significativo ainda. A nossa comunidade, ela realmente é muito carente. Precisa reacender essa magia do Natal. Então, assim, eu acho que chega num momento pós-pandemia que vem realmente renovar a nossa esperança, os dias melhores. As cartinhas são de crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Matriculadas em escolas públicas e em instituições parceiras como abrigos, creches e núcleos socioeducativos. É extremamente importante esse projeto social porque ele visa levar as crianças um pouco de esperança, de fé, levar cidadania às crianças através do projeto Papai Noel. Por isso que ampliar é dar mais oportunidade a mais outras crianças tão carentes que tanto precisa do apoio de nós brasileiros. Nós temos um projeto aqui no Distrito Federal em parceria com a Secretaria de Educação, no qual a Secretaria disponibiliza algumas escolas. E essas escolas selecionadas, elas fazem parte desse projeto, que é a questão do blog, do Noel, né? E para ampliar, para poder ter mais oportunidade às crianças. Eu escrevi que eu queria um kit material escolar com a mochila e um tênis. Eu vou guardar ele para o ano que vem, para o sexto ano. É que eu queria uma chuteira de cravo, uma blusa do Neymar e uma maleta de velho blade. A expectativa é muito positiva. Ano passado a gente adotou mais de 7 mil cartinhas e todas as crianças foram atendidas. Ampliamos dessa vez para mais de 11 mil cartinhas e todas vão ser atendidas. Porque todos nós podemos ser o Noel. As mães, os pais, os amigos, todos podem vestir a camisa e ser o Noel. É só procurar os Correios ou o blog dos Correios.